Bem-vindo ao mais bizarro jornal dessa internet. Estamos de volta nesse ano de 2021 contando as notícias mais estranhas, bizarras, engraçadas. Ou seja, tudo aquilo de notícia que é diferente do que você já vê no seu dia a dia, que te faz sofrer, te dá um leve ataque cardíaco. Pois é, aqui a história é outra. Meu cabelo tá caindo, a gente faz de conta que é o Jornal Nacional, mas ao mesmo tempo a gente não esconde nada de ninguém. Hoje, pra você ter noção das notícias que vão ter aqui, tem de rabo de macaco efeitos encurtadores dessa nova pandemia, doença que a gente tá percebendo por aí. Você só vai saber os detalhes assistindo esse vídeo. Então já aproveita aí, já vai se inscrevendo nesse canal, deixando o seu like e fortalecendo o meu trampo, de preferência, sendo um membro desse canal. Se não der, tá tudo bem. Você tem também a loja.acideiceunino.com.br, onde você pode comprar produtos não apenas meus, como dos nossos fornecedores, que a gente tá aí. É pra agregar uma garaé. É pra garaé. Sem nem falar a palavra. É pra agregar uma garaé. É pra todo mundo sair ganhando, é isso que eu quis dizer. Ó, vamos começar no começo. Hoje, especialmente, temos duas notícias no mês de dezembro, porque eu tava de férias e não deu tempo de pôr elas lá na retrospectiva do ano. Mas, vamos começar pelo senhor Papa, que se você acompanha esse canal há algum tempo e assistiu as notícias do ano passado, você já sabe que não é a primeira vez que o Papa fez isso. O Papa acabou curtindo fotos de uma mulher sensualizando, sensuelen, no Instagram. Novamente, sim, a primeira pessoa tinha sido uma brasileira. Eu contei nesse vídeo que tá aqui no card, se você quiser ir lá assistir as outras notícias bizarras desse vídeo também. Dessa vez, não foi a mesma pessoa. Era uma foto mais ou menos do mesmo padrão, uma mulher sensualizando com lindos seios, que é uma modelo, no caso, chamada Margot Fox, que comemorou, inclusive, o fato do Papa ter curtido lá a foto dela. E daí o Vaticano veio com aquela velha conversa de sempre, que acha que é um estagiário, e abriu uma sindicância pra tentar entender o que que tá acontecendo. Informação importante nisso aqui. Quem cuida do Instagram do Papa é a agência de comunicação do País Vaticano. Na verdade, eu falei que era uma informação importante, mas não sei o quão importante é isso, não. Vamos pra próxima. A próxima é sobre encurtamentos. É um tanto mais triste pra você que já contraiu Covid. Um pouco mais feliz pra você que é profissional de saúde e já está sendo vacinado. Você não vai correr esse risco. Um estudo científico que já foi publicado, inclusive, em dezembro do ano passado, na revista MedRXIV, não sei como é que pronuncia isso, então eu vou soletrando, tentou medir quais são as sequelas e as consequências de ter passado pela Covid, conseguido se curar e tudo mais. Dentre todas essas sequelas, teve uma que foi, digamos, um tanto quanto muito específica, que seria o encurtamento do membro giromba. Isso mesmo, da sua... Esse estudo, pra você ter noção, foi conduzido com 3 mil pacientes e cerca de 3% dos homens, que não é lá uma grande quantidade, mas mesmo assim ainda é o quê? Um tanto bom de gente. Acusou ter notado um encurtamento no seu pênis. É isso mesmo. Agora eu te pergunto, a pessoa tá medindo todo santo dia pra saber o que tá rolando? Não, não precisa necessariamente, né, se medir antes ou depois, mas assim, qual que é a fissura de ficar medindo o trem? Além disso, 15% deles relataram algum tipo de disfunção erétil e 11% relataram ter dor nos testículos agora. Em relação às mulheres, o que aconteceu foi que 26% delas relataram ter alguma desregularização no ciclo menstrual agora, depois de ter passado pela doença. Agora eu te pergunto, você aí que já teve Covid, porque a gente já atinge um número bom de gente aqui, muito provavelmente vocês já pegaram essa doença e passaram por isso, alguns de vocês. Você notou essa mesma coisa? Você ficou com alguma outra sequela? Porque eu já tinha escutado muito sobre não conseguir ter a mesma... O que eu quero dizer é dificuldade pra respirar. A pessoa ainda apresenta dificuldade pra respirar, falta de ar, né? Mas esse negócio do membro aí foi uma coisa muito específica, não foi não? Agora saca só essa nova moda do momento para os homens. Tem mulher que tem barba também? Também dá pra fazer. Eu mais um pouquinho já consigo. Que é o monkey tail. Lembra da história do cavanhaque? Do bigode? Do sei lá o quê? Do... Pois é, meu amigo. Agora tem mais essa opção pra você que tem usado a barba aí pra ser menos feio. Porque a barba, vamos assumir, é a maquiagem do homem? Pois é, tem mais esse tipo de maquiagem que você pode utilizar aí e dar uma olhada nessa foto. A barba rabo de macaco, meu truto. Você acha que você vai conseguir segurar bem esse estilo aí? Olha esse outro cara que tá aparecendo aqui. Você realmente acha? Bonito? O que você achou? Deixa aí nos comentários, porque eu tô achando muito divertido até o momento. E eu sei que eu prometi pra você aqui contar umas notícias que talvez você não tenha visto, mas eu não posso deixar de citar essa, que é o nego do Borel e toda a treta do assédio e do abuso psicológico e também do abuso físico que tá rolando, enquanto uma acusação de não apenas uma, como duas ex-namoradas dele. Tá sabendo disso que tá acontecendo? Se você não tiver, dá uma pesquisada por aí pra você tirar suas próprias conclusões, porque eu não vou entrar nesse assunto aqui específico. Prefiro passar pra essa outra notícia aqui, que é o fim do Tinder. Tá sabendo do fim do Tinder? Porque o Tinder agora tá sendo substituído pelo quê? Pelo Pix. Tem só três meses que tá rolando no Brasil, mas a galera já achou uma outra utilidade pra ele, que é mandar dinheiro pra uma outra pessoa pra demonstrar que você tá querendo ela. Depois do grupo dos lanchos, grupo de pagar boleto pra mina, pack do pezinho, vem aí namoro pelo Pix. Mas, vamos deixar esse assunto pra lá, porque na semana que vem eu vou falar um pouco mais aprofundadamente e você vai saber exatamente como é que funciona isso e como que você pode, inclusive, começar a paquerar pelo Pix. Aguarde. Se inscreve, ativa o sininho que você não vai perder. E falando em pesquisa, nesse mês de janeiro também, um médico e sociólogo chamado Nicolas Christares lançou um livro falando sobre o que ele acredita que serão os efeitos pós-pandemia na sociedade. E aí a gente tem que fazer um adendo aqui e deixar bem claro que ele acredita que o mundo pós-pandemia vai começar a rolar a partir de 2024, depois de todo mundo já estar vacinado e etc. E aí a previsão que ele faz pra essa época é que, como geralmente, quando a sociedade passa por algum tipo de pandemia ou algum tipo de guerra, algo que deixa todo mundo abalado e desestabiliza a sociedade enquanto o que ela já tem de convivência e de rotineiro, o comum é que as pessoas fiquem mais agarradas ao seu dinheiro, né, ao seu poder econômico, tipo, não ficar gastando com coisa aleatória, guarda mais dinheiro, e acaba ficando um pouco mais ligada a aspectos de religião, de espiritualidade e afins, na intenção de conseguir passar ação e salvo por aquela treta toda que tá rolando. E aí, segundo o estudo que ele fez, a pesquisa que ele fez, ele também fala que quando isso passa, o que acontece, geralmente, é uma libertinagem sexual sem fins e também uma gastança sem limites. E é isso que ele tá prevendo pra partir de 2024, uma festança que envolva dedo no c*** e gritaria. Você acha que isso vai rolar mesmo? Você acha que essa previsão é certa? Eu fiquei, assim, pensando que faz algum sentido. Mas me conta aí o que é que você pensa. E pra finalizar ainda falando sobre dinheiro, eu vou te dar essa dica aqui, que é essa nova profissão que esse cara criou. A profissão de não fazer nada, segundo ele. Ele se aluga pra não fazer nada com uma outra pessoa. Ele diz que é não fazer nada, mas depois de ler toda a matéria, eu cheguei à conclusão que ele é uma companhia. Ele é uma dama de companhia. Lembra daquelas antigamente? É isso que ele é. Ele aluga horas do dia dele pra, por exemplo, andar com uma pessoa de metrô até do ponto X ao outro ponto X. E ele garante que o serviço dele é baseado em comer, beber e dar respostas simples. É só isso que ele oferece enquanto garantia. É óbvio que o cliente pode fazer pedidos específicos, porém, ele vai ter todo o direito de dizer sim ou não, desde que não esteja entre beber, comer e dar respostas simples. Aí eu te pergunto, é o entrego do sonho que a gente queria, não é não? Eu queria muito. Imagina! Eu já faço isso de graça? Às vezes eu pago pra fazer isso? O nome do cidadão é Morimoto, ele tem 37 anos, é casado e inclusive tem 3 filhos. E como você percebeu pelo nome, ele é japonês e já tá aí desde 2018 oferecendo seus serviços dessa maneira e parece que a carreira tá promissora. Você faria esse trampo também? Ou melhor, você alugaria uma pessoa pra fazer altos nadas junto com você? Eu acho que isso vai ficar cada vez mais comum, viu? Na última sexta-feira de fevereiro, de março, de abril, de maio, de junho e todos os meses do ano, a gente volta pra contar as notícias que rolaram durante aquele mês. Por isso que é importante você estar inscrito e ativar as notificações desse canal, porque assim você não perde não apenas esses vídeos sobre notícias, como também os outros vídeos que eu vou soltando aqui. Inclusive, terça-feira tem o que eu acredito ser a história mais inesperada que eu já recebi nesse canal. Esteja preparado. E aí